Bora fazer um Frappuccino Unicórnio? Coloque meia lata de leite condensado, um pacote de gelatina azul e bata por cerca de 8 minutos ou até ficar bem cremoso. Decore um copo com esse creme azul e reserve. Pro Frappuccino, adicione meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de manga picada, uma colher de sopa de suco de morango em pó, meia colher de chá de suco de uva em pó e bata muito bem. Agora adicione 6 bolas de sorvete, meia colher de chá de essência de baunilha e bata até ficar homogêneo. Decore com um pouco de chantilly, confeitos coloridos e é só aproveitar!